Olá, muito bom dia pra você que tá ligado com a gente a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, como sempre, começa mais uma edição do programa da comunidade, bom dia especial pra você que tá do outro lado, bom dia especial. Pra você que tá aqui do meu lado, Márcia Lasmar, bom dia. Bom dia, Amaral Augusto. Quanto você estava lá do outro lado, né? Estava lá do outro lado, acompanhando lá o sofrimento do pessoal lá da rua, Crisanto Jobim, que teve ali aquele galpão que desabou e acabou atrapalhando a vida de pelo menos 30 famílias, Amaral. Eu espero sinceramente que hoje ela já tenha resolvido aí grande parte dos problemas, já que muitas autoridades foram lá no local pra ver realmente o perigo e pra saber se as famílias poderiam voltar pras suas residências. Um ótimo dia pra você, um ótimo dia pra quem tá aí do outro lado aí assistindo o programa da comunidade, sabendo que pode participar com a gente, que o programa é feito junto com você e pra você. E os nossos telefones já estão aí à porta, esperando pela sua ligação. 3307-3951 e 3307-3952. Dessa vez eu falei sem olhar. Não foi só isso, não. Tá vendo, Ricardinho? É um novo recorde. São 1 minuto e 30 segundos sem parar e sem respirar. Não é qualquer um que consegue respirar agora. Tu viu como eu tô no vivo, né? Aí o Ivank tá de férias e me liga e fala Meu Deus, eu pensei que tu fosse desmaiar não sei quantas vezes que eu sou igual uma tralhadora lá falando no vivo e ele me ligou. E ele de olho, né? Ele de olho lá do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai começar hoje uma campanha especial, né? Pra, assim, arrecadar fundos para comprar uma calça nova pra estagiária do mal. Oh, meu Deus. Já vista a repetição contínua dos fatos, a gente está iniciando a campanha solidária. Para, Amaral. Você não é positivo. Você não é a pessoa positiva. Cadê? Ou então pra tornar o coqueirinho verde, né? E o pior é que eu fiquei aqui pensando, com que calça que ela veio, meu Deus do céu. Eu tenho vontade de eu ir lá no suíço, né? Mas ninguém sabe quem é, né? De quem a gente tá falando. Não, não sabemos. Só nós que sabemos. Exatamente. Estagiária do mal, tu falou? Isso. Ah, tá bom. A gente já falou muito, é falada. Salazar, deixa eu aproveitar pra mandar um abraço especial pro Tadeu de Souza, que tá acompanhando o programa lá em Parintins, na expectativa pra colocar no ar o Agora Parintins. Tadeu e toda a sua equipe que trabalham ali com muito empenho, com muito afinco, pra levar as notícias de Parintins no Agora, nessa edição local, que é o Agora Parintins. Tem uma audiência enorme no horário. É assim, passa o Agora aqui de Manaus pra Parintins e logo depois, na sequência, tem o Agora Parintins com o Tadeu de Souza e toda a equipe dele. E nesse período, desde que a gente começa aqui, faltando 10 minutos para as 11 da manhã, até uma hora da tarde, audiência total. Obrigado e agradecer também sempre que o Tadeu de Souza sempre tá mantendo contato conosco, que além de ter que bater a cabeça lá pra botar o Agora Parintins no ar, ainda tem que mandar matéria pra gente, conversa com a gente aqui, manda os últimos acontecimentos aí lá no município. Exatamente, que ontem esteve em Barreirinha, acompanhando uma operação da Polícia Civil de Combate ao Tráfico de Drogas, que o programa agora mostrou aqui com exclusividade, importante a gente dizer isso. Nós mostramos essa operação de combate intenso ao tráfico de drogas em Barreirinha e a operação continua, Marcelas, mas esse é um problema sério que atinge os municípios ali do Baixo Amazonas, não apenas Barreirinha, Parintins também sofre muito com isso, em Amundá, então precisa ser combatido e o Tadeu tá lá de olho pra trazer as últimas informações pra gente, todos os dias. Tá de olho e trazendo pra gente, pois é. Vamos falar do nosso Agora Impresso de hoje? Que também tem em Parintins. Que também tem em Parintins, é? Eu estive lá, tive a oportunidade de ver o pessoal lá com o Agora Impresso, folheando. Folheando, né? Terça-feira, 11 de novembro de 2014, edição de número 941, a gente traz aí pra você os destaques do nosso Agora Impresso de hoje, e olha só o destaque, xerida-se, ah, o que até eu tô aguardado hoje, viu, Carlinhos? Olha só, trio armado invade escola e faz arrastão em sala de aula. Vejam vocês que notícia é essa que a gente também vai trazer como destaque hoje do programa. Os alunos foram rendidos junto com os professores e foi um pega pra acertar, porque 15 celulares foram roubados nesse arrastão que aconteceu numa escola pública. Então, quer dizer, é uma tristeza a gente trazer essa notícia, porque nem na escola mais os nossos alunos estão seguros, trazendo aí essa nova modalidade de roubo aí. Agora estão fazendo arrastão e estão roubando criança, adolescente, isso é uma bacharia. A gente traz pra você esse destaque. E hoje, como é terça-feira, o pessoal teve aqui a diligência comigo, olha, Mara Augusto. Que lindo, hein, Marcia Lásmar? Que organização. De grampear separadamente o caderno da Dona Fifi, pra trazer aí as fofocas, aí das celebridades, das notícias aí nacionais e internacionais. Olha só, gente, o Maurílio revela os crimes do comendador, presta atenção, tá? Quem acompanha aí, tá aí a notícia, o Maurílio revela. Pode ler a coluna da Dona Fifi. Marcia Lásmar, como eu só assisto, eu só assisto Sortilégio, que é na tela do SBT. Eu também não assisto nenhuma outra novela que não seja na nossa casa. Então, Sortilégio é a novela que a gente sempre, e que a comunidade também tá de olho. Mas aí, como o pessoal comenta, né, a gente tem que saber aí. Aí eu vou dizer, olha, gente, sabe o que vai acontecer? O Maurílio vai revelar. Onde é que você não viu? No Agora Impresso, na terça. O Agora Impresso, meu amigo, tá desde cedo nas bancas por apenas 25 centavos. As principais informações da capital do interior do Brasil e do mundo por apenas 25 centavos. Você se mantém informado e muito bem informado. Além de tudo isso que a gente já falou aqui, a Marcia Lásmar também ainda tem oportunidade de emprego, porque tem o Classe Agora que destaca todas essas oportunidades. Diariamente também tem, Marcia Lásmar. Tem lá aquele trechinho especial lá dos classificados que trazem pra você oportunidades e muitas oportunidades. Estamos chegando aí na edição de número 1000, já é a 941. A gente agradece, é claro, você que é jornaleiro e que tem um empenho na hora de distribuir. A gente não fala nem vender. É na hora de distribuir, porque os compradores são ali já assíduos e fiéis leitores do Agora Impresso. E estão todos os dias lá nos pontos de venda, na padaria, nas bancas. Em todo lugar você encontra o Agora Impresso, nos sinais. Deixa eu te falar uma coisa. Em todo lugar mesmo, inclusive na internet, no portal Em Tempo. Marcia Lásmar, mostra lá. Ah, olha aqui, gente, o nosso portal Em Tempo, que traz os destaques do jornal Em Tempo. Você está verificando ali, ó. E também traz... Eu vou lá, tá, Maral? Pode ir, né? Pode ir. E também traz aqui os destaques do Agora. Agora vamos dar uma olhada nas notícias do dia. Olha só, vamos clicar. Vamos ver as notícias do dia a dia. Clica aqui, por favor, no dia a dia. Lá em cima, lá onde tem a casinha, onde tem o home. Fica ali e vamos saber o que tem ali no dia a dia. Olha só você que está acompanhando. Olha aqui, ó. Investigador da Polícia Civil morre em troca de tiros com bandidos em assalto ao Novo Aleixo. Aqui a gente já tem imagens ali da Câmara de Segurança. E a gente vai trazer destaque também hoje no programa. Padrasto é preso ao sair de motel com enteada em Parintins. Olha a notícia de Parintins. Amaral Augusto, que a gente traz aqui. Para quem está vendo o Agora impresso em Parintins. E também tem a oportunidade de acessar aí o nosso portal Em Tempo pela internet. E o IMET prevê mais chuvas para os próximos dias em Manaus, pessoal. Essa daí é uma novidade. Essa é uma notícia. Essa é uma novidade. Essa é uma novidade, né? O IMET prevê mais chuvas, Márcia Lasmá. Imagine, nós estamos chegando já em dezembro e o IMET prevê mais chuvas. Mas sério mesmo? É sério, Mara. Olha só, vou te falar, rapaz. E a gente também, olha lá, quem está acenando para a gente ali. Olha só, boçal. Tatiana Sobreira, se preparando nos bastidores da notícia, bota a imagem na tela aí. Olha aí como é que funciona. Olha ali o seu Paulo, o pessoal já ajustando ali o vídeo, se dormir com a câmera para um lado e para o outro. Câmera na mola. Tatiana Sobreira, testou o áudio aí? Testa agora com a gente. Bom dia para você, bom dia para quem está ligado aí com a gente na comunidade. O que você vai trazer para a gente? Diz qual bairro que você está aí para o telespectador. Vê se testou o áudio aí, diretor. Mais ou menos? Estamos aqui. Ô, beleza. Estamos aqui, Amaral. E aí, onde é que você está, Tatiana? Então, olha, Amaral e Márcia, bom dia a vocês dois. A Márcia com bronzeado diferenciado hoje, né, Márcia Lajó? Não está de bronzeado hoje? Eu tive meu dia, Tatiana. Daqui a pouquinho, Tatiana, ela vai mostrar a marca do bronze. Daqui a pouco. A cabeça é uma camisa carvala. É isso mesmo, mas deixa eu falar, deixa eu falar para vocês onde é que eu estou. Olha só, é impressionante, sabe o que é que é? A Amaral estava comentando aí com chuvas que estão chegando, segundo o IMET, o volume de chuva vai amontar aqui no Estado. E a minha preocupação é a seguinte, Amaral, aqui no Amazonino Mendes 2, na rua Eneida Moraes, onde precisamente nossa unidade móvel veio atender a denúncia da comunidade, é que esse verão já acabou e a situação aqui está uma calamidade. Desde o mês de agosto, as mais de 50 moradores que estão aqui no pequeno trecho, que é somente essa rua que está sofrendo isso, já estão passando por um constrangimento terrível, sem falar no acesso de chegar às casas. Mas eu não vou mostrar, Amaral, porque mais parece uma guerra. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês as condições subhumanas de quem mora aqui, por falta de conclusão de obra que a Prefeitura iniciou no mês de agosto. E ainda nem concluiu e nem passou uma previsão. Segundo informação também, os funcionários que estão recolhendo lixo, alguns fiscais foram suspensos e a cidade está um lixo só. Também eles vão falar sobre esse assunto. Acúmulo de lixo nas portas das casas que ontem, devido à denúncia, eles chegaram com a comunidade, a comunidade falou que nós viríamos, ontem eles já fizeram um pequeno arrastão para tirar um pouco desse lixo que se acumulava. Mas daqui a pouquinho a gente retorna, Amaral e Márcia, falando desse local que mais parece guerra, viu? Daqui a pouquinho a gente volta, é com vocês. Obrigado, obrigado Tatiana Sobreira, bom dia para você e para toda a equipe que faz o programa agora na comunidade. São 11 horas em ponto, você que está aí ligado com a gente, está na hora das informações do seu bairro, do seu município, direto da sua comunidade. As informações do interior e da capital, ao vivo, sempre dos estúdios da TV em Tempo e mais uma edição do programa agora. Agora! Porque a gente já está no ar! 11 horas e 3 minutinhos, estamos de volta, deixa eu mandar os beijos aqui, pedidos. Sim, faz uma gentileza, faz uma gentileza. Corre ali com o carneirinho, corre ali com ele, dá um bom dia para ele, rapidinho. Bom dia! Isso é bom dia! Ah, você tirou! Olha, Amaral, na hora do intervalo ele sentou todo gaiato na tua cadeira, na minha cadeira, com o cordão da Luana Lima que está ali. E chateado, sabe por quê? Porque o Carlinho está usando o meu cordão também. Segura aqui! Marcinha, leva ele lá para a minha cadeira, leva ele lá para a minha cadeira, Marcinha. Vem, vem, vem logo, vem! Para com essa enrolação, senta lá. Cadê o... Cadê o script? Faz a abertura com ele aí, Marcinha, faz a abertura sentadinho aí, do programa do carneirinho. Programa do carneirinho. Bom dia, carneirinho não, peraí. Bom dia, Arlen. Bom dia, Márcio. O que a gente tem hoje? E hoje o programa da comunidade vai destacar a morte de um policial civil. A morte de um policial civil que estava lá no bar. Exatamente. Chegou os ladrões, ele reagiu, Arlen? Ele reagiu ao assalto, ao estabelecimento comercial e mais tarde você vai acompanhar no jet a matéria completa. E tem também a notícia do Mai Tai para as mulheres. Exatamente. Hoje, hoje em dia as mulheres agora estão atuando aí no Mai Tai, em todos os tipos de luta. E o carneiro vai berrar hoje? O carneiro vai berrar. E o cachorro vai latir? Vai latir, a Odisha vai... O gatinho vai mear. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro, Ricardo? Cadê o cachorro? Esse cachorro não é Yorkshire, não. Não, é não. É um fila. É um fila. E o gaiato que está ali atrás? Vamos lá, vai, meu filho, para o teu lugar. Já posso ir. Pode, pode ir, Mara. Vai para o teu lugar. Olha o que eu estou aguardando. Olha só, minha gente, deixa eu aproveitar para mandar aqui um beijo para a Márcia. Do Nova Esperança, para as filhas dela, Angélica, Ariel e Larissa, para o Kawane da Compensa. É Kawane homem ou Kawane fêmea, hein, Luana? Eu acho que é Kawane... Kawane. É mulher? É. Para a Kawane da Compensa e para a Rita da Cachoeirinha. E tem um beijo também para a Letícia lá da Redenção. Letícia, um grande beijo, viu? Olha só, gente, quem pega e se é o Amazonas da sorte quer realizar sonhos e mudar de vida. Então aproveita e faz o mesmo. Faz a sorte chegar até você e te entregar 100 mil reais no próximo domingo. Veja aí o recado. Sabe o que tem aqui? O carro novo, o fim das dívidas, a tão sonhada faculdade, a casa própria, a viagem dos seus sonhos. Aqui tem 100 mil reais só no quarto prêmio. 100 mil reais. Comprando o Amazonas da sorte você cede o direito de resgate à casa-vida e ações sociais. Lembre-se, aqui tem o fim das dívidas, o carro novo, a casa própria, a tão sonhada faculdade. 100 mil reais só no quarto prêmio. 100 mil reais. Aliás, aqui também tem a alegria de ser ganhador do Amazonas da sorte. Pega e sela o seu título. Com apenas 5 reais você pode mudar de vida, viu? 5 reais e você pode realizar seus sonhos. Com 5 reais você pode ganhar 100 mil. 100 mil reais só no quarto prêmio. 100 mil reais para a sua felicidade e da sua família também. E ainda tem 8.300 reais no primeiro, no segundo e terceiro prêmios. Caso você queira revender o Amazonas da sorte ou ter outras informações, você pode ligar para 4020 3871. 4020 3871. Lembre-se, 5 reais. E você pode ganhar 100 mil reais só no quarto prêmio do Amazonas da sorte. Pega e sela o seu título. Sua felicidade é aqui. Amaral. Muito bem, você que está ligado com a gente, obrigado pela sua audiência. Atenção, seu Ricardinho. Está na escuta aí do outro lado? Está na escuta, seu Ricardinho, 11 horas e 7 minutos? Não. Não está? Ok. Então pede para o seu Gesiel trazer a comunicação número 1 aqui para mim no estúdio, por gentileza. Comunicação número 1, seu Gesiel. Está chegando aí para trazer para a gente esta comunicação. O que é isso aqui, rapaz? Do que se trata? Cortaram lá para a comunidade, Marcia Lasmar. Cortaram lá para a comunidade. Ainda bem que não estão fazendo nada. Eu pensei que fosse arrumação. Olha só a situação, Marcia Lasmar. Pegaram no flagra a dona Tatiana Sobreira se encharcando na farofa. Ela achava que ia passar em branco. Isso é farofa de ovo. Isso muito me indigna. E não pensa no ovo aí, não. Aí tem pelo menos uns 10 com 1 quilo de farinha. Minha mãe. Rapaz, ela entrou na hora que estava fritando. Se explique. Não. Isso é aquela coleta que a equipe faz para comprar o ovo. Aí chega lá com a nossa telespectadora na comunidade e diz assim. Frita para mim. Frita para mim, hein? Com licença aqui. Frita um ovinho aí para a gente. Um ovinho não. 10. Olha só. E olha como é coletivo. As mulheres todinhas dentro da mesma lavazinha. Tatiana, explica isso aí para quem está em casa, Tatiana. Poxa, deu vontade de comer um cafézinho, hein? Eu fiquei dignada aqui. Nunca peguei na idade. Olha só. Nunca? Segura aqui. Ô, meu assistente. Vem cá, meu assistente. Segura aqui, meu assistente. A boca toda melada de farinha. Peraí lá. É, não. É o Ribomar, mano. Esse menino traquino. Fez o seguinte. Pegamos uma cota. Fizemos uma cota de 30 ovos. Um quilo de farinha. Quantas latas de salsicha, Ribomar? Doze. Doze latas de salsicha? Doze salsichas, né? Faz aquela farofinha básica. E assim, todo mundo come, né? É o nosso almoço. Mas aí já vem que todo mundo come, né, Tatiana? Olha, eu vou te dizer uma coisa. E a gente fica matando a comunidade de vontade. Olha, sabe o que me aborrece? Deveras. O ser humano aqui vai para a comunidade. O que, Bárcia? Não cai uma salsicha. Não cai um ovo no meu prato. Agora esse pô, porque é dois. Isso, 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 você não sabe fazer um esquema, Marcelo. O seu Sérgio pediu, pelo amor de Deus, não nos mostra quem vai comprometer a técnica. Meu Deus do céu. Está todo mundo com medo. Olha o Márcio. Não, agora fica todo mundo com vergonha, mas na hora que está entalado, né? Olha o Márcio aí, olha o Márcio. Farofa. 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 E aí, seu Sérgio, não tem como dar essa cara de com medo, não. Farofa. Farofa? Está falando, né? Vai da cadeia, não vai? Não pode comer. Não pode comer, né? Não pode comer, ele tá. É, Amaral, eu acho que... Eu dei bola fora. Não pode comer. Agora olha aqui, ó. Olha aqui a situação. Você tá de brincadeira comigo, são 11 horas e 10 minutos. Essa é a imagem da fome, caro telespectador. Direto da Zona Norte de Manaus, a equipe do programa agora mostrando como é que se prepara uma farofa. Aliás, a farofa tá pronta. A farofa tá pronta. E no tempero tem 30 ovos, 10 salsichas e 1 quilo de farinha. É só misturar tudo, né, Tatiana? A joelha pra rezar, porque mais tarde o resultado... Eita, caramba! Você imagina, só eu de mulher com essa macharada. E quero nem ouvir, nem sentir. Depois a gente volta, Maral. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Aproveita a farofa aí com toda a equipe. Você que tá em casa, obrigado pela sua audiência. Vamos agora para o script de número 28, Marcelo Asmar. É 23, 23. 23, 28 não existe aqui. É, foi uma ocorrência aí. Não sei porquê que o 28 não existe, mas vamos para o 23. É assim que funciona, ó, telespectador. O que é que eu adiante pra ti? Olha só, é assim que funciona o negócio aqui. A gente tá no 2, tá no 6. Mas aí a diretora diz que a gente tem que ir para o 23. É, porque o negócio aqui é o esquema. E esse 23, eu vou te falar uma coisa, viu, Marcelo Asmar. Esse 23 aí eu vou deixar contigo. Olha só, Maral, é bom mesmo deixar comigo, porque eu vou pegar... A gente sempre comenta aqui essa questão da agressão às mulheres. Agora olha só essa história. O Hilbert Guedes de Souza, de 39 anos, foi preso na tarde de ontem na Avenida Altaz Mirim, Zona Leste. Olha só a história. É o ser flagrado espancando a esposa. Ele foi tomado de ciúme, revolta, quando ele chegou à sua residência e a esposa dele tava vendendo apetrechos eróticos. Só que o detalhe é o seguinte. Ela vendia produtos eróticos sem ele saber e se insinuava para os compradores. E ele chegou num momento em que praticamente ela estava nos braços de um interessado na compra dos produtos eróticos que ela vendia. Tomado de ódio, acabou dando chutes, socos e pontapés na mulher e ela acabou sendo preso. O cabra, o cara que tava lá se insinuando também pra mulher dele, a gente não sabe que fim que levou. Porque não foi dito aí o que foi que aconteceu com o cabra. Deve ter corrido na hora do pega pra acertar, correu e deixou o cara batendo na mulher. Tá aqui, hein? Chateado porque a mulher não só vendia os produtos, mas se insinuava para os compradores. Não justifica. Ele pegava as coisas dele e ó, picava a mula e ia embora. Agora, batendo a mulher, não tem nada que justifique que ninguém tem o direito de dar surra em ninguém. Marcelo Asmar, eu acredito que a mulher devia estar se utilizando de uma estratégia de venda. Não é? Você quando vai vender um produto, você que tá acompanhando a gente, você não precisa conhecer do produto? Você não precisa se interar daquilo que você está vendendo? Ter conhecimento, inclusive, prático? É como se você fosse vender um carro, por exemplo. Aí o seu Carlinhos, é sim, senhora. É um produto, é um produto que está sendo vendido. Compre esse carro que eu dou o beijo do vendedor, Mara. Presta atenção nisso, Mara. Não, Marcelo Asmar, mas... Ela tava querendo fazer isso, Mara. Não, não tava não. Ela tava dizendo, olha, isso pode ser usado assim. Isso pode ser usado dessa maneira. Isso aqui você já usa assim. O camarada que se revoltou, entendeu tudo errado. E ele tá com cara de mal aqui, Mara. Ele tá com cara de... Tá revoltado. É porque tem palavras que a gente diz no nosso dia a dia, que a gente não pode falar nesse horário, que são 11 horas e 14 minutos, você que tem doutorado. Mas tá muito aborrecido. Mas chega tão aborrecido que sai da letra B e vai lá pro final do abecedário. Mas será, Marcelo Asmar, que ela... São 11 horas e 14 e ele tá chateado. Será que ela não queria realmente só vender o produto? Não, Mara, não. Não tem produto nesse mundo que faça uma mulher se insinuar pro outro. Ela disse o que que é, de acordo com as regras lá do fabricante. Aí ela se ofereceu pra testar o produto? Mas ela, é, pelo que diz aqui, ela parece que tava querendo mostrar como é que funcionava na prática a parada lá, que ela tava vendendo o negócio, as coisas lá, entendeu? O cabra deu azar, ela deu azar junto com o outro lá e o marido que deu sorte que descobriu logo a responsabilidade lá, ó. A situação da mulher chegou na hora e meteu-lhe o... Mas é pra você ver como funciona a falta de diálogo. Ele podia chegar ao local e dizer, ah, você quer demonstrar? Demonstra comigo. Tu, caboclo, fica aí, agora tu vai ver como é que funciona o negócio. Mas vai ser comigo. Amarra o cara, né? Vai ser comigo. Amarra o cara... Ô, amarrava. Amarrava, mas olha... Amarra o cara logo e fala, agora olha, seu sem vergonha, olha. Aí pega logo o chicote, faz um sadomasoquinho, dá no cara com o chicote e pronto, acaba o negócio. 11 e 15, Amaral, pelo amor de Deus. É o que é o negócio aí, hein? Você tá vendo isso, diretora Ingrid Formoso? Pra poder castigar o rapaz. Pra castigar o rapaz pra ele aprender a não chegar lá na casa dos outros e querer pegar a mulher dos outros. Olha, isso é o que dá. São 11 horas e 15 minutos. A Ronda Maria da Penha chegou e resolveu o problema. Ele está preso, vai responder por violência contra a mulher. Isso é muito sério. Agora, o que é mais sério ainda é, Marcelo, as mais suas leituras diárias. Não faz isso. Já te falei pra ti não ler aquele 557 tons de amarelo. É o celular que você lê. Porque aquilo ali é um problema sério, Marcelo. É, Amaral, olha, Amaral, eu tô tentando, Ingrid. Aí, Ingrid, vira pra mim e fala, deixa só o Amaral falar. Não fala, Amaral, mas não posso, Ingrid. Eu tenho que me defender, eu não posso deixar. Amaral, são só 50 tons e de cinza, nem é amarelo. Tá bom, então. Vai lá. Tá certo. 11 horas e 16 minutos. Você que tá ligado com a gente, obrigado pela audiência. Esse foi mais um caso que a gente apurou e trouxe pra você aqui em destaque no programa agora, o programa da comunidade. Ao longo desta edição, vamos trazer ainda. Me dá imagens aqui na tela. Já chegou aí, diretora? Coloca imagens na tela pra gente, por gentileza. Do momento em que os assaltantes entram no bar e tentam fazer um assalto. Um policial civil que estava no local, estava de folga no local, acaba reagindo, acaba reagindo e morre. É um dos destaques de polícia de hoje que você vai acompanhar daqui a pouco em detalhes no programa. Agora são 11 horas e 16 minutos. Marcia Lasmar tá pronta pra trazer um recado especial pra você que tá aí do outro lado em casa. Marcinha. Olha só, Amaral, você e todo mundo de casa vê que eu estou aqui todos os dias falando do e-make-up hair. Só que hoje, eu não vou falar não, viu? Eu vou comprovar. Vejam aí esse depoimento. Como sou modelo comercial e atriz, eu trabalho com aparência e acabo usando spray, chapinha, que acaba destruindo com o cabelo. Mas aí eu fui procurar alguns produtos do mercado pra tentar melhorar a aparência e eu não gostei. Até que indicaram o e-make-up hair e eu tô tomando e ele é ótimo. Ele melhora a vida do cabelo, dá mais força, não cai mais e eu indico pra todo mundo. Viu? E-make-up funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar e-make-up hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque e-make-up hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. E-make-up hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais das redes de drogarias. Big Bang, eu disse drogarias Big Bang. E-make-up hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Muito bem. Depois da dica da Márcia Lasmar, deixa eu conversar um pouco com você que está aí do outro lado, principalmente você que utiliza o transporte público todos os dias, pega ônibus pra ir pro trabalho, pra ir pra escola, pra voltar pra casa no fim do dia. E na maior parte das vezes acaba sendo vítima da ignorância de alguns motoristas e cobradores que por despreparo, por despreparo, acabam agindo dessa maneira. Não tem nenhum traquejo, não tem nem condições de tratar com o público e por isso não deveriam estar ocupando uma posição como essa. Que na minha opinião, ser motorista de ônibus é muito importante. É uma posição honrada, é uma profissão honradíssima. Você tem ali, sob sua responsabilidade, a vida de pessoas que ou estão voltando do trabalho, ou estão indo pro trabalho, ou estão voltando do médico, ou estão indo pra escola. É uma responsabilidade enorme e que precisa de muito, mas de muito preparo mesmo. O resultado disso é o seguinte, é que por causa dos motoristas ruins, todos precisam se preparar. E aí a prefeitura decidiu fazer o seguinte, vamos inverter os papéis. Vamos colocar, por exemplo, os motoristas e cobradores no lugar daqueles que eles transportam. Mas se fossem pessoas normais, não daria certo. Vamos colocá-los, portanto, no lugar de pessoas deficientes. Sabe o cego, que às vezes enfrenta certa dificuldade pra entrar no ônibus e que o motorista não tem nenhuma paciência pra esperar? Pois é. Sabe aquele deficiente físico que anda de cadeira de rodas e que precisa de um tempo a mais e que às vezes o elevador do ônibus não funciona e que ninguém desce pra ajudá-lo a subir e colocar a cadeira dentro do ônibus ou sequer ceder lugar pra ele? Pois é. São por essas pessoas aí que os motoristas e cobradores, que os rodoviários em geral passam agora por um treinamento. E um treinamento que muda muito a visão deles sobre a vida e a rotina dessas pessoas que também precisam do transporte público. Reportagem na tela. Solta aí. A simples tarefa de pegar um ônibus para seu Moisés é um desafio diário. Ele faz parte da Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, mas isso não o livra dos constrangimentos. A educação dos passageiros, dos passageiros, que eles não dão um lugar pra gente sentar, que é um direito nosso, né? Dificilmente eles dão em um lugar pra gente. Apesar de várias leis de acessibilidade terem sido criadas, o diretor da associação reconhece que falta consciência. Tá lá ocupado o banco do ônibus, no caso dos assentos, né? A gente, meu amigo, deixa eu sentar aí. Ah, vocês nem pagam ônibus. A sociedade, né, que tá bipolar. A população tá bipolar. De acordo com a Associação dos Deficientes Físicos do Amazonas, quase um quarto da população amazonense sofre com algum tipo de deficiência motora. São aproximadamente 968 mil pessoas. Um número tão assustador quanto o desrespeito que elas sofrem. Dificuldades superadas pela necessidade. Foi o que viveram motoristas e cobradores de ônibus. O treinamento tentou mostrar como é o dia a dia de uma pessoa com alguma deficiência motora. O objetivo é se colocar os nossos motoristas no lugar dele pra que eles venham tratar melhor os nossos deficientes e os idosos. Pra que eles venham sentir na pele a dificuldade que um idoso, que um deficiente, o visual, um cadeirante tem ao entrar no transporte coletivo. De cadeira de rodas, o motorista guia um carrinho bem menor do que é acostumado a dirigir. Mas agora sentiu na pele a dificuldade de um cadeirante. É bem limitadora, né? A gente se sente assim vulnerável, né? Vem rindo, brincando, mas o negócio é sério. Isso impacta um pouco, né? Impacta, a gente faz a gente pensar diferente, né, cara? Porque às vezes a gente não se coloca no lugar da pessoa, né? É fácil tu pensar, né? Agora tu passar é outra coisa. Com tapa-olhos, Adriano tentava traçar o caminho aparentemente fácil, sem obstáculos. E mesmo na escuridão, conseguiu enxergar o quanto andar pode ser difícil. Pra te ver, né? Tem motorista e cobrador que acha que o cara que tá errado aí, o cego, né? É cruel. Foram exercícios simples, mas que fizeram a diferença na vida destes condutores. É uma experiência única, né? Se antes eu já tinha cuidado com o deficiente, com o idoso, agora eu vou redobrar mais ainda. Porque é muito difícil, é muito difícil mesmo. Terminada a simulação, cada um destes profissionais voltará a andar e ver normalmente. Mas a realidade de quem tem algum problema motor é diária. E para superar estes obstáculos, é preciso principalmente conscientização. Sem dúvida alguma, a conscientização é fundamental. A mudança de comportamento é importantíssima. Mas principalmente isso só vai evoluir se houver respeito. Sabe o que significa isso? Traduzir esse respeito na prática? É o motorista de ônibus não acelerar no momento em que vê uma pessoa idosa na parada de ônibus e se recusar a parar. É ele esperar um pouco mais por aquele que tem algum tipo de deficiência motora para que a pessoa suba sem nenhum problema ou mesmo parar o coletivo, puxar o freio de mão e ele próprio ajudar essa pessoa a subir. Dar o exemplo. O líder dentro do ônibus, sem dúvida alguma, é o motorista. As ações dele vão refletir em todo o restante que está ali dentro. Marcia Lasmar. Não há dúvida que não tem que se ter pressa para a caridade, não tem que se ter pressa para a ajuda. Então por mais que o motorista de ônibus, a gente sabe que ele é cobrado o horário, é cobrado a hora de sair, é cobrado a hora de chegar, a gente sabe disso. Mas ele tem que estar bem com ele mesmo. A gente sempre aprende assim que se a gente não tem o trabalho que a gente ama, a gente tem que aprender a amar o trabalho que a gente tem. E como o Amaral muito bem eu disse no início do programa aqui, no início quando ele foi falar dessa matéria, ele disse assim, o motorista tem um papel fundamental, mas não tenho dúvida disso. Já fui usuária do transporte público e posso falar, o motorista tem um papel fundamental no bom dia. Está carregando uma série de vidas, são pais, são filhos, são tios, são pessoas que dependem umas das outras, é o motorista que está levando. E o cobrador também, com aquele sorriso sempre no rosto, com aquele bom humor ao receber as pessoas. A gente sabe que todos os dias tem intempéries, tem o tempo ruim, a chuva que castiga a gente às vezes, e às vezes até uma briga em casa que faz a gente ir para o trabalho sem estar com um humor tão elevado. Mas na hora que a gente entra no trabalho, na hora que a gente chega, que foi o trabalho que a gente conseguiu e que Deus deu para a gente, a gente está ali mudando vidas. Francamente, Amaral, um sorriso no rosto de um motorista, um sorriso no rosto do cobrador muda o nosso ânimo e muda o ânimo de quem está usando. Então a gente tem que aprender a propagar a alegria e o motorista e o cobrador agora, depois de aprender a se colocar no lugar dessas pessoas aí que já tem as suas limitações e nem por isso deixam de sorrir, está importante agora para saber direitinho até onde que vai a alegria deles, o sorriso deles e tratar bem essas pessoas. Eu queria mandar um beijo, Amaral, aproveitar aqui, desculpa o ensejo, mandar um beijo para o Rafinha, meu querido Rafinha, que trabalha lá na Secretaria de Saúde, é o nosso atendente lá, o nosso telefonista, é deficiente visual, anda para tudo quanto é lado, não quer saber de história, trabalha todos os dias, sempre bem humorado e sempre contando piada. Todas as vezes que eu falo com ele, ele sempre tem uma piada bem legal para me contar. Um beijo, viu Rafinha? Se alguém te respeitar, me conta, hein, Amaral? Assim, eu queria que esse projeto fosse expandido, sabe? Que não se restringisse apenas a esses ônibus especiais que fazem o transporte de pessoas com deficiência, mas que atingisse, em especial, cada empresa de transporte coletivo na capital, que cada motorista e cada cobrador pudesse ter um pouco da noção de quem está do outro lado. É claro que tem boa parte desses motoristas e cobradores que trabalham com um bom humor enorme e que fazem a diferença dentro da sua profissão, assim como em todas as outras profissões, fazem a diferença, recebendo as pessoas muito bem, entendendo a importância do trabalho que eles exercem na vida e em sociedade. Mas para todos os outros que não fazem, existe essa possibilidade. Eu gostaria muito de mostrar aqui a expansão desse projeto, que eu acredito que tem muito a impactar a vida de quem ainda desrespeita o idoso e a pessoa com deficiência e que utilizam o transporte público aqui da capital. São 11 horas e 26 minutos em Manaus. Está na hora de comunidade na tela do Agora. E quando a gente fala de comunidade, tem informação ao vivo que vem da Zona Norte de Manaus com a Tatiana Sobreira, que já comeu a sua farofa e que agora vai mostrar quais são os problemas de hoje na tela do programa Agora. Olá, Tatiana! Mais uma vez, vou lhe desejar um bom dia. Obrigada, Amaral. E eu desejo também um bom dia a você que está aí almoçando em casa, você também que está conferindo o programa Agora, quais informações do interior, quais informações da capital. Sim, Amaral, depois desse meu almoço de farofa, eu estou nessa farofa. Com quase dois metros e meios de altura, aqui na rua Eneira de Moraes, no Amazonino Mendes 2, no multirão, no bairro na Zona Norte de Manaus, onde a denunciante tem isso daqui em frente à casa dela, não somente ela. Birubiru, vem aqui, meu amigo. Me ajude aqui a descer. Obrigada, viu, querido? Isso daqui eu subi a Amaral, para você ver como é que é o descaso, viu, Márcia? Dona Maria de Fátima, foi quem ligou para a gente para falar da situação aqui, que já está se arrastando desde o mês de agosto, Dona Maria? Desde o começo do mês de agosto. Dão um bom dia para o Amaral, para a Márcia. Então, essa é a situação, Amaral, que a gente se encontra aqui no conjunto Amazonino Mendes 2, na rua Eneira Moraes. Aqui vieram fazer uma rede de esgoto. Vem aqui com a gente. Vamos mostrar aqui. Já está com quase três, já está com uns três meses dessa obra. Isso a senhora estava contando para a gente, Dona Maria, que ontem eles já vieram retirar boa parte já desse lixo, que a senhora, juntamente com os moradores, foram reclamar, mas ainda está uma buraqueira aqui, né? Está uma buraqueira. Eu de manhã, eu já tenho ligado várias vezes. Aí, quando foi ontem de manhã, eu tornei a voltar a ligar para eles e falei que eu ia chamar a reportagem para filmar tudinho, porque isso está um descaso. A gente paga o IPTU absurdo e a gente paga os impostos da gente e a gente está nessa buraqueira. Em termos de um carro cair nesse buraco, vocês estão vendo aí como é que está a situação da rua, esse monte de barro. Tinha aqui na rua, tinha outro monte de entulho que tinha, de tanta confusão. Sem falar que fica perto da escola Raimundo Magalhães, não é isso? Raimundo Magalhães. Raimundo Magalhães, que todos os dias isso daqui é caminho de adolescentes e crianças. Verdade. É caminho das crianças, ir para a aula de manhã à tarde, à noite também. E esse descaso aqui. Amaral, dona Maria, muito obrigada. Eu vou aqui, vem aqui, Anderson. A gente vai chegar aqui também. Dona Maria, vem com a gente. Na casa desse senhor, você estava falando sobre mobilidade urbana, né? Ele, bateu até aqui, sofre de deficiência física. E bem onde está a nossa unidade móvel, aqui, ainda tem mais barro lá para o outro lado. Fica o acúmulo, fica empoçado. Bom, amigo, vamos entrar aqui na casa dele? Tudo bom com o senhor? Há dificuldade para o senhor entrar aqui na sua casa, depois desse acúmulo de barro? Eu tenho outra perna já. O senhor já tem uma perna? Sou deficiente de uma perna, né? Acidente de moto. Mas aí, outro dia eu vim, quase que... Do mesmo jeito. E para chegar socorro aqui? Ah, agora não. Não entra lixeiro. Não entra... O lixeiro tem que vir carregar desde lá. Para não acumular. E enquanto isso, vocês ficam aqui a mecer? Ah, os que têm carro também não podem entrar nas garagens. É isso aí. Tá certo, então. E Amaral, olha, daqui a pouco tem algumas senhoras que já estão reunidas aqui conosco. A gente vai falar também da casa delas, porque o problema, como eu falei, se estende, viu, Márcia e Amaral? Até o outro lado de lá. Aí a gente verifica que tem manilha no chão ainda. Sem falar que aqui ainda tem vestígio de ontem, que eles vieram e retiraram o barro do local, porque a população já cansada, não aguentando mais, ainda tiveram que ouvir desaforo dos profissionais da prefeitura. Amaral, eu retorno com você e com as imagens de Anderson, que vai ficar na tela contigo. É contigo, Amaral? Depois a gente volta para falar com outros moradores. Obrigado, Tatiana Sobreira. Observe bem essa imagem, telespectador, porque eu faço questão de comentar isso aqui. A falta de fiscalização efetiva nesse tipo de obra torna esse resultado muito comum. O riqueiro, nós temos mostrado aqui a falta de respeito que tem no momento do servir, no momento em que a prefeitura vai realizar um serviço como esse aqui, para levar uma melhor condição de infraestrutura para a população e não termina a obra. Conte comigo no dedinho, caro telespectador. Agosto, setembro, outubro, estamos em novembro. São três meses, pelo menos, que a rua está interditada, com um monte de barro no meio, com manilhas de uma obra que não consegue ser concluída. É uma obra de drenagem. É uma obra que, se não for feita no verão, no inverno, não se consegue realizar. Eu fico aqui me perguntando, e aqui surge minha dúvida, por que que não concluíram? E eu acredito que a dúvida dos moradores deve ser muito maior que a minha, porque é eles que estão sentindo na pele a dificuldade de dormir e acordar com um monte de barro desse na frente da casa. É eles que estão sentindo na pele a dificuldade de conviver todos os dias, principalmente quando chove, com o lamaçal na frente de casa. São eles que estão cansados de esperar pela conclusão dos serviços, que não chegam nunca. Atenção, produção do programa agora. Vamos ligar imediatamente para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Se já ligou, vai ligar de novo. Vai ligar de novo. E vai ficar ligando. Até o momento em que eles disserem, estamos mandando a equipe para lá, mas não para fazer número, não para fazer graça, não para fazer a imagem ficar bonita com máquina, mas para resolver o problema, retirar o barro, enterrar as manilhas e concluir o serviço. É isso que a gente quer. Liga aí, Ingrid. Pede aí, pede aí para a Daiane ligar. Olha só a situação, meu amigo. Não pode. Isso a gente não pode aceitar. Aliás, faz o seguinte também, produção. Se o secretário quiser falar com a gente por telefone, a gente também aceita. Quero uma palavra do secretário, ao vivo no programa da comunidade, que ele se comprometa, que ele se comprometa com esses moradores e muitos outros que estão passando pelo mesmo problema, secretário Luiz Borges, que precisa resolver isso. Isso aí é uma falha de fiscalização. Às vezes o secretário nem sabe que isso está acontecendo, mas agora está sabendo. Agora está sabendo, porque está aqui ao vivo na televisão, a falha de um serviço que não foi concluído. Mais um que não foi concluído. E que mancha um trabalho que vem sendo realizado há muito tempo e que tem como função primordial resolver os problemas de infraestrutura de bairros como esse aqui. Nós não podemos aceitar mais isso. O programa agora vai para o intervalo. Você fica com essa imagem aqui do Anderson Luiz. São imagens que mostram o descaso e a falta de fiscalização. E que a gente pretende vê-las mudando até o fim desta edição do Agora. 11h33, a gente volta já já.